Bom dia, boa tarde. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Dessa vez aqui é um vlog um tanto não tão alegre ou contente, né? Ou como vocês acabam gostando dos vídeos. Antes de mais nada, já me sigam lá no Instagram, que é o Gudu Oficial, e também lá no Facebook. Deem um curtir nas duas páginas, vamos seguir. E se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, beleza? Bom, galera, hoje vocês já devem estar aí. Eu estou com um pequeno, tive alguns contratempos ou problemas com a NGA Soccer Brasil. Ao qual eu entrei no site deles aqui, né? Eles vendem luvas da NGA. No site deles, no Google, aparece aqui como não seguro, né? Mas é só em questão que não tem os cookies ou não tem os certificados e tudo mais. Porém, né? As pessoas falam, ah, compraram no site deles, é bom, é tranquilo e tudo mais. Eu comprei uma luva que eu vou fazer a review aqui no canal, que se não me falha a memória, é para ser a Legacy Clássica, branca, por 239. Porém, existe uma outra página no Instagram, não lembro se é da Luvas Pro, Proluvas, alguma coisa assim. Eu tenho que ver se eu estou seguindo eles aqui. A Rocha Brasil, Topluvas, na verdade. Então, aqui eu sigo a Topluvas e a Topluvas também vende luvas da NGA e os valores são estranhos, são diferentes. Eu até conversei com eles aqui, do pessoal da Topluvas e eu perguntei se estava um preço. Aqui, pela Topluvas, uma NGA, que vem do mesmo endereço, que eu achei estranho, só que aqui vem de Vila Velha, né? Vem... Tipo... Acredito que é esse rapaz aqui que vem, por 209. Eu não acho que foi no Facebook, eu não lembro onde que eu perguntei. Eu perguntei sobre o preço e foi até engraçado que aqui no site da NGA Soccer custa R$239,90. Só que lá o rapaz vende por 209 e eu já achei em alguns sites, né? Sobre a NGA, com valores menores da mesma luva. Então, eu fiquei pensando assim, né, cara, tipo... Por que que essa discrepância é sendo que vem tudo do Espírito Santo, né? E, pelo que eu entendia, a NGA Soccer, ela é uma empresa de fora do Brasil, tá? Então, o que me faz crer e acreditar, ó, que nem essa daqui, ó, vem de Rio Claro, São Paulo. Então, alguém pega a importação de fora, né? A pessoa importa de fora, mas, é... Simplesmente... Aqui não dá pra mudar o tamanho, né? Aqui é pelo MercadoLivre. Então, meio que tá nesse patamar. Só que o que é o meu problema com a NGA Soccer do Brasil? É que... E aí, eu fiz o pedido aqui, né? Saiu um valor muito alto com o frete que eu peguei por CEDEX. Foram R$50,00 de frete. E... Eles simplesmente colocaram aqui, no dia 3 do 5, que foi enviado. Então, o produto foi embalado no dia 2 do 5 e não tinha esse link aqui. Um link ao qual não funciona. Quando você... Então, o meu problema... Mas vocês já viram aí problema com rastreamento da NGA Soccer Brasil. É que não funciona. Porém, como eu entendo, né, do informático. Vocês sabem, eu tenho uma empresa do informático, que é uma empresa de consultoria. Se eu copiar esse código aqui, ó... Né, que vocês estão vendo aí. O PM... O PM1 ali e tal. 17. Simplesmente, eu joguei o código aqui. O rastreamento de objetos do site dos Correios. Dou um buscar. E aqui mostra... Que ele foi postado dia 2 do 5. Então, tem uma diferença do sistema da NGA Soccer. Que não foi a NGA Soccer que desenvolve o sistema. Porque quando você entra no site deles aqui, ó... Foi uma tal de agência Torres. Né, em 2016. Então, esse pessoal aqui administra o website. E quando você recebe o e-mail, né, tá escrito aqui, ó... Você pode rastrear e tal. E é uma tal de Preta Shop. Que administra a loja virtual e as cobranças da NGA Soccer. Ou seja, é um serviço todo terceirizado. Porém, pelo que eu entendi, o atendimento, pelo menos, da NGA Soccer Brasil... Né, porque eu tive que reclamar lá. Né, o suporte deles é por esse WhatsApp aqui. Né, que tem o DDD aqui. Porém, o endereço deles, eu fui pesquisar. Né, cara, é sem número. Então, da Nave Nida, Virgílio, Lourenço e sem número, loja 4. Quando eu coloco esse endereço aqui no Google Maps, Fica meio complicado. Porque é um endereço que não existe. Então, como que eu pesquiso uma loja, né, em Espírito Santo? Sendo que não tem como pesquisar. Você não mostra nada, né, ali. E até via satélite, tudo mais. Eu fiquei pensando, poxa, onde é que será que é? Aí, quando você coloca aqui alguém, se não me engano, marcou, tá? A NGA Soccer aqui, se não me engano, é bem nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. É quando você coloca o bonequinho pra poder identificar se é aqui mesmo, né? Pra você ver as fotos com o Google Maps. Cara, não tem, ó. Loja 4. É um lugar sem número. Então, por não ter o número, já complica. Então, só tem um monte de casas nessa rua aqui. Não dá pra saber se é pra cima, se é pra baixo. Pelo mapa tá anotado o que seria mais ou menos por aqui. Aqui, acho que o negócio escrito ali, alguma coisa, alimentação escolar e tal. Pedagógica, ó. Secretaria do Municipal. Então, não tem informação sobre a NGA Soccer Brasil. O que eu achei muito complicado. Secretaria. Serviços Internos. Então, sim, são sobrados ou casos. Não tem nada que identifique aqui que a NGA Soccer Brasil fique aqui. Pode ser apenas algum representante que pegue importado e compre de fora. E qual que é o problema ali? Eu comprei e paguei SEDEX. Porque eu precisava da luva até ontem. Que é a segunda-feira que eu faço de bola. Ah, beleza. Não chega, não tem como. Beleza, gente. Ok. Mas qual que é a discrepância e qual que é o problema e a diferença de a NGA Soccer Brasil mandar luva? Foi que eu paguei SEDEX e eles mandaram via PAC. Todo mundo sabe que o Correios, o PAC, é horrível. O Correios, o PAC, simplesmente, não funciona. Ah, mas aqui tá um e-mail, né? Aqui tá o e-mail deles. Contato, arroba NGA Soccer Brasil. Eu reclamei no Instagram, reclamei no Facebook deles. Eles entraram em contato comigo. Pelo menos no número de telefone que eles pegaram no sistema deles, os dados deles. E falaram que vão devolver o SEDEX. Falaram assim, ah, a gente vai devolver o valor do SEDEX. Passa uma conta pra gente. E eu falei, cara, eu preciso que vocês enviem outra luva pra mim. Por... Por SEDEX. E daí quando chegar outra luva aqui, por PAC, que vocês mandaram errado, daqui 15 dias, vocês, né? Vocês simplesmente, eu nego. Daí vocês falaram, ah, não é política da empresa. Então, assim, o atendimento deles pra tentar resolver essa questão que eles enviaram errado, porque se eles postaram no dia 2, sendo que tava escrito no histórico aqui, que foi embalado dia 2 e foi enviado já no dia 3. Ou seja, eles demoram pra atualizar isso aqui, não é em tempo real. E isso acabou gerando que o objeto tá desde o dia 5, por ser o maldito PAC, né? Que os Correios não extinguiu essa porcaria de serviço. Eu já vou explicar como é que funciona o PAC ali. Desde o dia 5. Ou seja, faz dois dias que tá na unidade de tratamento de Viana, seguindo pro Curitiba. Só que a gente sabe que se eu tivesse feito duas compras e viesse do mesmo lugar uma SEDEX e uma PAC, cara, a pessoa, o carteiro, né, falando um pouco aqui dos Correios agora, a NGA Soccer falou, foi um erro humano, a pessoa, em vez de colocar o teu envio por SEDEX, colocou via PAC, entendeu? Até eu fico pensando, pô, cara, deve ser uma bagunça lá. Então, assim, já tive esse primeiro problema, a primeira compra do NGA, né, vou fazer o review e análise quando chegar a luva, porque eu não sei se vai chegar em boas condições. Eu espero que sim, bem embalado e tudo mais. Mas todo mundo sabe que PAC, né, o Correios não tá nem aí. E o que que acontece? Se fosse SEDEX, eu fico tentando entender, eu quero que alguém explique também pra mim dos Correios. Se o Correios, por si só, eu sei que eu trabalhei numa empresa que tinha contato com os Correios via PAC. E todo mês, por cada encomenda, se eu não me falo em memória, a empresa paga R$15,00 apenas. E fala que o frete é grátis, mas eles embutem o valor no produto, entendeu? Então, se no site ele tá R$239,00 e vai pro Correios grátis pra qualquer lugar, é porque cada PAC que a empresa paga pra enviar pro cliente é R$15,00. Então, imagine, eles já tem o lucro da luva. Provavelmente, eles devem comprar uma luva da NGA Soccer por R$50,00, colocam mais R$100,00 em cima e colocam mais o valor do PAC, porque esse tipo de empresa tem contrato com o Correios direto com o contrato de PAC. Se eu colocar aqui assim, PAC e contrato, vai ter um contrato, né? Um serviço que eles prestam, que é horrível, entendeu? Simplesmente horrível. E se está saindo do mesmo endereço, se você gasta a mesma gasolina, você gasta o mesmo carteira, a mesma mão de obra, tudo, por que o PAC demora muito tempo? Qual que é o filtro dos Correios? Cara, não tem como, entendeu? Tipo, eles falam, ah, é cinco dias úteis. Cara, demora dez, quinze dias pra vir. Infelizmente. Sabe? Tipo, isso daqui não tem lógica, cara. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Já que o CDX, cara, dois dias chegou. Ah, mas você não consegue esperar quinze dias pra chegar até o produto. Cara, é porque não funciona. Entendeu? O PAC, infelizmente, não funciona. Era pra ser prático, acessível e confiável, mas não tem, cara. Não tem nada acessível, não é nada prático o PAC e simplesmente não funciona. CDX, pronto. Entendeu? Então, eu gostaria muito de tentar entender, porque, cara, eles... O Correio tem um sistema que coleta no mesmo lugar que coleta o CDX, usa o mesmo carteiro que entrega o CDX, usa o mesmo veículo, usa a mesma rota e fica lá na unidade de tratamento. Fica lá em trânsito, sei lá, no aeroporto, parado, esperando alguém. Ah, esse daqui é PAC? Ah, deixa aí. Tipo, fica parado na esteira da triagem lá. Ah, não, mas esse é o CDX. Ah, beleza, o CDX vai hoje. O PAC pode ir depois, daqui três dias, esse PAC vai. Cara, você fica acumulando um monte de pacote do PAC, ele num canto pra mandar tudo junto pra sobrecarrega. Cara, é ridículo. Tendo que o CDX e o PAC vão pro mesmo lugar. Utiliza nada de peso, né? Tipo, é muito bizarro. Operacional do Correio, com esse negócio de PAC, cara. É ridículo. Mas as empresas fecham esse tipo de serviço, justamente porque eles embutem um monte. Então, assim, minha primeira compra na NGA Soccer Brasil, no site dos caras aqui, foi ruim. Não sei se vocês foram boas ou não. Deixem os comentários ali, se chegou tudo certinho pelo PAC. Se vocês tiveram algum problema, comentem aí também. Não quero denigrar mais nem nada, mas assim, é a primeira e última experiência que eu tenho, entendeu? Falhou comigo na primeira compra, cara? Fazer o quê? Não quiseram resolver, eles podiam ter falado, ah, beleza, a gente vai mandar, tem várias empresas grandes que fazem isso. Ah, vou te mandar uma outra luva, você só cancela ali e pronto. Entendeu? Eu tenho um nome, tenho um canal, tenho uma responsabilidade, né? Comigo mesmo de não ser calcatrua, de não roubar a outra luva. Eu só queria ter usado a minha luva dentro do serviço que eu paguei, entendeu? Mas, enfim. Simplesmente agiram como robôs, falando assim, olha, isso não é política da empresa, a gente vai te devolver o dinheiro do CDX e pronto, acabou. Então, fica aí, minha satisfação. Eu não achei nenhum vídeo falando sobre o atraso de entrega da NGA, sobre problemas da NGA só que, então, acredito que esse vídeo aqui siga como um norte. Pelo menos pra apontar, e não é toda aquela maravilha que o pessoal fala, ah, a NGA só quer uma maravilha e isso e aquilo. Olha, infelizmente, né, fica aí. E se você for de Curitiba, eu quero recomendar o pessoal aqui, tá difícil achar produtos esportivos aqui, principalmente a questão de luva de goleiro. Eu acho que o pessoal não se importa com o luva de goleiro ou com... Cara, tá muito difícil achar alguma coisa esportiva aqui em Curitiba, referente à questão de prática para o esporte. Se vocês tiverem até pra recomendar e vocês são de Curitiba e acharem esse vídeo, assim, ah, achei o Dudu, sou de Curitiba e tal. Dá uma olhada, porque é muito melhor você chegar numa loja, olhar o produto, calçar, olhar e falar, ah, beleza, aqui tem. Dá até que é um esporte, existem essas marcas aqui. É óbvio que algumas são, por exemplo, eu já usei Rinat, cara, desculpa quem gosta de Rinat. Aqui, infelizmente, tem dois modelos. Eu usei essa Arcano Pro, durou oito jogos, oito jogos e o látex da mão começou a ficar cheio de bolinha, aí eu vendi, entendeu? Tem aqui da Three Stars que o pessoal já falou mal da Three Stars. Ah, mas é que a luva de goleiro depende do goleiro saber cair, etc. Dá o HL Sports, não tem, né? Que o pessoal, quais dessas marcas seriam interessantes, ele tá comprando como luva pra goleiro. E olha o valor dessas luvas também, cara. Tipo, mano, se você colocar um preço aqui, cara, ninguém, é um negócio que é extremamente, pra profissional, um amador, tem que juntar três, quatro meses, que é o que vai durar uma luva dessa. Você vai cair no futebol de sintético, cara, a tua luva vai se lascar, entendeu? Vai jogar um terrão. Quem é que vai conseguir pegar aqui? Vamos ver a da Nike. A mais interessante seria essa daqui, ó, que é a Match, né? Aí você vai ver review e análise, você vê que a palma rasga. Entendeu? Ah, mas é que é Nike. Não, cara, não vai ver assim. Existe luva da Puma também, que é essa Futuri Grip, que não tem marca, modelo, pessoal, ah, é assim, é assado, não sei o que. Mas aqui, pelo que eu vi, não era pra ter a questão da munhequeira, mas enfim, é chegar lá e ver se vai ficar bom na mão ou na... Eu gosto muito dos produtos da Puma, mas aqui, ó, fabricada na Tunisia, ou seja, nenhuma luva que o pessoal vende ou equipamentos aqui em Curitiba vem daqui de fabricação própria. A NJ tentou fazer, mas, cara, infelizmente, a questão da entrega, a logística dos caras é complicada. Dessas marcas aqui que eu tô mostrando pra vocês seriam possíveis marcas pra tá comprando custo e benefício, entendeu? Difícil, não tem uma luva que seja uma luva turfa, né? Mas em Curitiba tá... não sei se tem mercado pra isso também, não fiz uma pesquisa de campo nem nada, mas acabei achando, se você tá em Curitiba, talvez vocês coloquem as lojas aí. Ah, mas tem a Centauro, cara, não é uma loja que seja super caro, porque existe a Centauro, só que o que acontece, o que tem no site da Centauro não tem no site... não tem nas lojas. Ah, daí agora eles tão assim, né? Tipo, ah, é... tire na loja da Centauro, sabe? Tipo, eles vão mandar pra lá e aí? Né? Então, assim, é complicado, entendeu? Bem complicado. Ó, o pênalti é meio enheca. Ó, a Centauro por incrível que parece tem luvas da Gawa Soccer, cara. Por incrível que parece. Eu acho muito estranho ter luvas da Gawa Soccer aqui. Enquanto essa marca... Tem uns comentários de pessoas que falam, ah, esse daí é meio usado, não sei o que. Falou mal da Gawa Soccer Oni, Negativo e Blue. Se você tem essa luva aqui, que é a Ultra Control Group, se vale ou não a pena, né? Porque é pra ser o melhor palma da Gawa Soccer. Mas não tem meu número. Seria o 10. Então, paciência. Também não sei se o site da Gawa Soccer seria confiável. Mas, enfim, vou ficando por aqui. Se vocês têm algum precedente ou não, compartilhem. Mesmo que se fosse algo, acho que só foi com você, foi um caso atípico. Eu compro luva direto com a Energia Soccer Brasil. Ou compro luva direto com a Top Luvas. E é bem melhor. Então, tipo, enfim, não sei como. Mas, a princípio, gostaria muito de que a logística deles melhore no futuro. Pode ter sido um caso esporádico à parte. A ideia não é falar mal da marca. Mas, sim, que a logística poderia ter melhor, poderia ser muito melhor a questão de atendimento. Poderiam ter mandado outra por CDX e pronto. Ou prestado atenção. Ou ter um sistema melhor automatizado pra não errar. Ah, é CDX? Beleza, quero aqui. Pum, CDX. Pessoa que separou lá no depósito falhou e fazer o quê, né? Paciência, é humano. Mas, daí, fica eu aqui precisando de um negócio que vai chegar daqui a 10 dias, entendeu? 15 dias. Sabe? Aí, você fica querendo, né? Enfim. Outra coisa também pra finalizar o vídeo. É que eu vi o pessoal fabricando. Existem vídeos no YouTube sobre fábricas de luvas. De como é feito na Indy e tudo mais. E você vê que todo o material vem cortado e tal. O pessoal costura um monte. Então, a mão de obra é muito barata pra fazer, provavelmente. Essas luvas. Então, essa questão de valores e dos preços realmente estão muito elevados. E eu, cara... Não sei mesmo. Entendeu? E eu queria mandar um salve pro Leonardo Ramalho. Tô voltando a jogar futebol. E é por isso que eu queria uma luva que entregue isso. E que nem, de novo, o que eu falei. A luva NGA Soccer, diferente da NGA Soccer Brasil, que é quem vende. Porque, pelo que eu vi, várias pessoas estão vendendo luvas da NGA no Brasil. Vários distribuidores. Isso é bom, porque daí um vende mais barato que o outro, etc. Né? Pode ser interessante ou não. Mas, paciência. Né? Então, aqui, ó. NGA e PUC. Esperamos que... Porque a NGA é mais completa. Tem proteção. Tem algumas luvas que a questão do dorso aqui é melhor. Né? O número também. O látex. São todos praticamente iguais. O látex, todas as já não mudam. Né? Então, acho que era isso. Fica aqui minha reclamação. Né? No vídeo que eu já tô pra fazer uns dois, três dias. E espero que eles devolvam o dinheiro do CDX. Vamos esperar chegar a luva. E depois vamos fazer uma reviewzinha dela aí. Pra ver o que acontece. Né? Espero que ela não aconteça nenhum tipo de defeito. Se não, né? Fica problemático. Eles já devolveram aqui, ó. Gostaria de agradecer o suporte da NGA Soccer. Eles acabaram de enviar aqui, pra mim, o comprovante aqui. Que foi feito a transferência. Eu só não sei se, né? Transferência, interbancária, blá blá blá. Fizeram um TED. Eu não sei se ele vai pegar aqui, não, não, não. Aqui, ó. Deixa eu devolver. Aqui, ó. Opa, cadê? Aqui, ó. Segue o comprovante do valor de R$55. Eles fizeram, né? Então, beleza. Já devolveram. Tem uma boa índole a empresa. Fizeram a transferência. Vou verificar depois na minha conta. Você caiu. E acontece. Então, se vocês tiveram algum problema com o frete da NGA Soccer Brasil, entre em contato com o suporte deles e coloque aqui, ó. Realmente, uma empresa que tem muitos problemas. Ó, realmente, uma empresa que não tem problemas. Assim mesmo, a luva vale a pena. Porque vale a pena esperar, por mais que a logística dos caras falhou com você, espere, etc. Ou não falar, ó, não, troque de marca e tal. Eu dei uma oportunidade pra Rinat, não gostei. Chegou no prazo, tudo comprei lá pela Foot Fanatics na época. E tem review e análise aí no canal, vale a pena a Rinat. Só que é muito salgado, então tem que comprar na promoção. Já a NGA, não comprei na promoção. Deveria ter comprado essas por R$209, com terceiros, que é a mesma qualidade e tudo mais, né? Então, a questão das luvas, tá? Então, sobre a HO Soccer, não sei. Pode ser uma futura marca. Tenho muito, é... Querendo muito comprar uma... Uma HO Soccer, mas, né? Não sei se vai rolar. Né, cara? Não sei se vai rolar mesmo. Mas, vamos ver no futuramente aí. De novo, compra sempre direto pelo... Sempre direto pelo... Pelo site do... Do fabricante, que é o que é onde a gente tem... Vem que tenta, né, cara? Mas, né? Vai que, né? O que eu tinha interesse é nessa Turf aqui. Ou... Na... O ONU Negativo e Blue Black aqui. Se... Tiver, né? Não sei. Se vocês tiverem a HO Soccer, eu falo, ó... É ruim. Ah, não compre. Mas... Com a ciência. Beleza? Então, acho que é isso. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Vocês entenderam a questão da reclamação. Ou... Só a questão de que, tipo... Ah, você tem razão. Ou você tá errado. Mas, não era isso. Não é meter o pau em ninguém. É só falar que... Realmente, pessoal... Foi, né? Queria comprar com os caras. Mas, infelizmente, acabou que, né? Não rolou. Entendeu? O Mundo Negativo é um nível de jogo com baixo custo. Eita! O lá, tem aqueles ultra com o gripping, blá, blá, blá. Ante abrasão, blá, blá, blá. Não tá bom, né, cara? Esse UCG, parece que... Eu tenho uma tabelinha lá do... Mas, a gente sabe que, né? Quando falam que é anti-abrasão, a gente já sabe que não... Não tem como ser esse anti-abrasão. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E... Ui! Tchau! Obrigado.